Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Olá pessoal, e agora trago-vos mais uma polémica, desta vez com os Big Brothers. Andréa Brantes, Joana Albuquerque e Zena Pacheco. Como sabem, Andréa Brantes pediu não oficialmente a Zena em casamento. Digo não oficialmente porque ele não tinha um anel na altura. Foi uma forma de lhe demonstrar amor e dizer que quer passar a vida com ela. Mas haverá um pedido mais oficial com o anel. Pelo menos isso é o que eu percebi e toda a gente neste mundo, neste país. Entretanto, Joana Albuquerque foi para o Twitter descarregar perguntas aos fãs e insinuar certas coisas que o Andréa Brantes não gostou. Basicamente, ela disse no Twitter afirmações como O que é que é um pedido não oficial? É só para o programa? Casas comigo só nesta novela o que estamos a fazer? Não entendo. Quem não gostou da brincadeira foi o Andréa Brantes, que em declarações à TV Sete Dias disse algumas coisas. Além disto, a Joana Albuquerque pouco tempo depois e numa brincadeira no Twitter ainda atirou Zena, casa de conspiração total de bens, por favor. Pronto. Então, o Andréa Brantes, em declarações à TV Sete Dias, como eu tinha dito, acabou por dizer Aí se vê a frustração das pessoas. A melhor resposta para essas pessoas é simplesmente continuarmos a sermos nós e a sermos felizes como somos. Não somos de andar intrigas na internet. A verdade é que o Andréa Brantes respondeu bem e muito bem porque realmente eu não os vejo ao lavarem roupa suja na internet. Já a Joana ultimamente está no centro do furacão, no olho do furacão, com tanta notícia. Principalmente com o facto de ter acabado com o Sabat, pouco tempo depois de ter enriatado e andar na noite com a Jéssica Nogueira, que não faz sentido nenhum porque as duas odiavam-se. A Jéssica Nogueira falava mal dela, assim que não faz sentido nenhum. Mas pronto, é assim, enquanto anda no olho do furacão, os outros dois estão felizes, quietinhos e no seu canto. É o que eu tenho a dizer sobre esta notícia. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.